Olá, tudo bom com você? Seja bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Meu nome é Aline Araújo e no vídeo de hoje eu vou te apresentar 10 ideias para ganhar dinheiro com animais. Mas antes que eu comece com as informações, por favor, já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo, deixe seu comentário no final e se for possível, compartilhe com outras pessoas. Eu tenho certeza que dentro dessas ideias, alguma vai te chamar a atenção. É a partir disso que você deve se aprofundar nela e entender tudo o que vai precisar para conseguir por esse caminho e começar a trabalhar o quanto antes. Ter amor pelos animais é o ponto mais importante quando você tem interesse em trabalhar nessa área, seja passeando com o cão ou até mesmo fazendo produtos para ele. É o amor que vai te ajudar a ter os melhores resultados. Bora lá! Primeiro, fazer criação. A primeira coisa que você precisa entender é que a criação aqui não tem nada a ver com a clandestinidade e nem com a exploração de animais. Isso é crime, é ilegal. Sem falar que é uma grande maldade. Montar uma criação de cães de raça dá dinheiro, mas quando você é responsável, trata os animais com carinho, atenção, dá suporte e estrutura para que eles tenham saúde física e mental. Ah, outra coisa. Procure se interar com órgãos responsáveis, como o próprio Ibama, por exemplo. Segundo, passear com cachorros. Quantas pessoas têm cachorros em casa, mas trabalham o dia todo e não podem levar os bichinhos para passear nos horários corretos? É aí que entra uma das ideias para ganhar dinheiro com animais que trouxemos para você. Preste atenção e eu tenho certeza que aí por onde você mora deve ter bastante cachorro. Com certeza nem todos podem levar eles para passear da forma correta. E é aí a sua oportunidade. Você pode passear com mais de um cão por vez, trabalhar algumas horas por dia e ainda faturar um valor considerável no final do mês. Terceiro, fazer pet sealer. O tipo de pet sealer é um outro que tem muito potencial e está crescendo nos últimos anos. Ele funciona para qualquer tipo de animal doméstico. Imaginem que os donos precisam fazer uma viagem ou até mesmo passar o dia todo fora e não podem cuidar dos seus bichinhos. O que eles fazem? Contrata alguém que possa fazer isso por eles. É um serviço mais utilizado em casos de viagens e você só precisa ficar com o animal num período combinado e ainda ganhar por isso. Quarto, adestrador. Adestramento é outra das ideias para ganhar dinheiro com animais que tem grande potencial e pode te fazer ganhar dinheiro. Claro que o primeiro passa a se tornar um adestrador. Existem vários cursos disso por aí. Depois disso você começa a treinar com animais que conhece e começa a divulgar seus resultados principalmente na internet. Com uma boa divulgação você vai conseguir muitos clientes. Quinto, participar de concursos com animais. Se seu animal tem uma pelagem e postura bonita, se ele é muito obediente ou até mesmo se faz coisas diferentes, é bem possível que exista um concurso por aí que ele possa não só participar, como ganhar dinheiro também. Existem pessoas que criam cachorros somente com essa finalidade. Cuidam tão bem do animal que eles acabam desenvolvendo habilidades e passam a participar em concursos no mundo todo. Isso sem falar nos animais que acabam sendo convidados para comerciais, novelas e até filmes. Sexto, fazer laços para pet. Esse é um negócio que exige um investimento baixíssimo, que qualquer pessoa pode começar a fazer. Dá para trabalhar em casa e é possível faturar R$ 2.500. Pense só que oportunidade bacana. Toda vez que um pet vai tomar um banho, ele volta com um lacinho ou gravatinha. Já reparou? Quantos pet shops tem aí na sua cidade? Quantos animais tem por aí? Os laços são produtos baratos, que as pessoas costumam comprar em quantidade para manter seu animal sempre arrumado e bonito. Trabalhando com modelos diferentes e cores diversas, você pode atrair muita gente e ganhar pela quantidade. Sétimo, fazer camas para pet. As camas são produtos que a gente sempre acaba comprando. Seja porque o animal cresceu, seja porque ele acabou destruindo a cama que ele tinha. Trabalhar com tamanhos e tipos e estilos diferentes pode chamar a atenção de pessoas no Brasil todo. E você pode vender por meio da internet também. É uma das boas ideias para ganhar dinheiro com animais que trouxemos aqui, mas que é voltada para quem gosta de trabalhos artesanais principalmente. Oitavo, abrir uma clínica veterinária. Outra maneira de trabalhar com animais e ganhar dinheiro é indo por um caminho mais tradicional. Montar uma clínica veterinária. Se você for um profissional da área, eu tenho certeza que esse é um dos seus sonhos, não é mesmo? Pois dá para você realizar, basta ter planejamento e agir para que o plano se torne realidade. Mesmo que você comece pequeno, do baixo, não tem problema. O que vale mesmo é ir construindo as coisas passo a passo de cada vez. Nono, montar uma creche ou hotel. Esse negócio está em alta, principalmente nas grandes cidades. As pessoas trabalham o dia todo e querem que seu animal gaste energia, se divirta e socialize. A creche funciona como um local onde os animais vão todos os dias para ter interação com os outros, terem aprendizados ambiental e social. É muito interessante. O hotel pode funcionar na creche mesmo, assim você aproveita o espaço. Só que ele é para quando os donos precisam viajar, ficar fora e querem um animal em segurança. E a décima é abrir uma casa de ração. Essa é uma boa opção para você faturar e não exige muito dinheiro no começo. Você vai precisar de bons fornecedores, um local que seja bem movimentado e uma estrutura limpa e muito bem organizada. Compreendendo o público-alvo na sua região para esse mercado e trabalhando com foco, você terá bons resultados. E aí, gostou das nossas ideias? Já escolheu o que você vai começar a fazer para ganhar dinheiro com animais? Bom, eu espero que sim. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!